Os Cobrinhas do Forró Fiquei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Me liga toda hora Todo santo dia Não sai da minha cola Quer saber aonde vou Essa criatura Parece viatura Vivi fazendo ronda Pra saber onde é que eu tô Tô, tô horário Na caixa postal Hoje não me acha Nem com a federal Hoje vou sair Pra comemorar Chamei os amigos Pra beber o bar Se ela me ligar Eu tô fora do ar Tô aqui no bar Bebendo, desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui bebendo Bebendo, desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Me liga toda hora Todo santo dia Não sai da minha cola Quer saber aonde vou Essa criatura Parece viatura Tive fazendo ronda Tive fazendo ronda Pra saber onde é que eu tô Tô, tô fora de área Da caixa postal Quero ver você me achar Quero ver você me achar Quero ver você me achar Esse cara moral Divulga aí Sacode Nossa amiga Juliana Pra você Entre ser seu amigo Não sei nada Primeiro sei nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boa Que não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo O avão são Com meu parceiro Que é médio Nosso parceiro Caio Essa é pra você Vem Juga aí Nossa amiga Juliana Essa é pra você E se eu sou seu amigo Não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boa Que não poder Deixa lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore Vem me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Eu só quero te amar Segura, menina Olha nós aí de novo Voluntem quatro Os cobrinhas do forró Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Alô, só para o nosso parceiro Jairus Valeu garoto, obrigado pela força Se você me pergunte se eu estou Vendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar As cobrinhas do fomor Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vou te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Alô, vamos pro nosso parceiro Jaius Alô, garoto, obrigado pela força Não me pergunte se eu estou Fiquendo triste, solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Os cobrinhas do forró Eu quero agradecer O nosso amigo Fábio Obrigado pela força, garoto Aquele abraço Desde que eu te conheci Não posso ficar sem você Em qualquer lugar que eu ando Eu não consigo te esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já bebi Onde de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já sorri Com você eu já sorri Já cheguei e dormi na casa Quando o guarda me acordou E tive que dizer por guardas Que você me abandonou Eu tive que dizer por guardas Eu tive que dizer por guardas Que você me abandonou E essa tudo eu mando Pra minha amiga Com o nosso Inete E aí sai garoto Já cheguei Com você eu já bebi Com você eu já bebi Onde de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorri Já cheguei e dormi na casa Quando o guarda me acordou E tive que dizer por guardas Que você me abandonou E eu tive que dizer por guardas Que você me abandonou Os cobrinhas do forró Você Foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinhos A sofrer e a chorar Você Quem partiu meu coração Em um mundo de ilusão Você fez desmoronar Hoje Depois que eu sobrevivi Por tudo que já sofri Você volta a me ligar Olha Meu sofrer foi tão profundo E por nada nesse mundo Quero contigo falar Desliguei Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero mais ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Vai Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Me esqueça por favor E eu Vou procurar esquecer Quem tanto me fez sofrer Quem muito me machucou Oh Me perdi nesse momento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero te ver feliz No braço de novo amor Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobri O número do meu celular Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Pra você não me ligar Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também E ainda vou te ouvir tua voz Eu vou desligar também Eu vou desligar também Eu vou desligar também Eu vou desligar também E eu queria agradecer A todos meus pacientes de coração Que gosta dos cobrinhos do forró Muita alegria Valeu garoto Vai pra você Mesmo que queira não vou esquecer Um dia eu fui tão feliz com você Mas do seu amor eu não soube cuidar Hoje posso ver Te fiz sofrer e te fiz chorar Os erros que fiz não dá pra começar E por isso você não vai mais me aceitar Eu vacilei Outro alguém está no meu lugar Te dando carinho que eu não quis te dar E por isso você não vai mais me aceitar Eu me enganei Eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Vou ver nas minhas mãos Deixei de escapar Me diz o que eu faço Sem o seu amor Sem o seu carinho Sem o seu calor Eu perdi você E agora estou nessa escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso dos teus beijos Pra sobreviver Por isso eu estou disposto A insistir de novo Pelo seu perdão Eu vacilei Eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Vou ver nas minhas mãos Deixei ele escapar Me diz o que eu faço Sem o seu amor Sem o seu carinho Sem o seu calor Eu perdi você Agora estou nessa escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso dos teus beijos Pra sobreviver Por isso eu estou disposto A insistir de novo Pelo seu perdão Obrigado pela força Valeu garoto E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti